Primeiramente, eu quero agradecer aqui, hoje eu vou fazer uma prestação de conta, eu quero agradecer à Câmara Municipal, o meu gabinete, os funcionários que me ajudaram a chegar nessa posição que eu estou dizendo aqui na TV Câmara agora. Então, nesses quatro meses, prestação de conta dos quatro meses, janeiro, fevereiro, março e abril de 2003. Foram feitas indicação, 608 indicação. Pedido de informação, foram feitos, 23. Ofício enviado ao prefeito, 571 ofício. Ofício enviado ao secretário de saúde, 46 ofícios de falta de médico de pediatra no UPA do Parque Minha Lua. E hoje faltou também, está incluindo hoje. Ofício protocolado na promotoria pública, 19. Pessoas atendidas no gabinete, 1.238 até a data de hoje. Este vereador andou vários bairros com a TV Câmara, e a jornalista também, com a equipe da TV Câmara. O meu telefone do gabinete, quero passar para vocês, é 91-64-49-19. E outro telefone, é 78-19-41-45. O meu Facebook é Valmir do Parque Minha Lua. Por favor. Quero registrar isso aqui. Obrigado. Obrigado. Estou disponível a vocês, moradores, de todo o bairro da cidade de Jacareí. Já mostrei o telefone. Que se precisar de mim, em qualquer lugar do município da cidade, eu estou indo com a TV Câmara. Com a jornalista, eu não faço, é levar a TV Câmara fora da cidade. E também não mostro nada de fora da cidade de Jacareí. Porque eu não tenho nada a ver com as outras cidades, eu tenho que ver com a cidade de Jacareí. Então, eu tenho que honrar o nome dos eleitores da cidade de Jacareí. E quero dizer a vocês, que estou muito feliz, desses quatro meses, prestar essa conta para vocês. Porque se a gente prestar conta no final de ano, talvez não dê tempo de prestar conta. Então, o meu gabinete agora, é prestar conta em quatro, quatro meses. E quero dizer a vocês, que quero agradecer muito o povo do Parque Minha Lua. Porque eu vim de Minas para cá, eles me colocaram já três vereanças para trabalhar para o povo. E do povo do Parque Minha Lua, se eu fiquei conhecido na cidade de Jacareí, inteira a cidade de Jacareí, por isso quero agradecer mais uma vez aquele povo de Jacareí, a povo de Jacareí, e também o povo do Parque Minha Lua. Porque eu vim de Minas Gerais para cá, eu não vim para ser vereador, eu vim para trabalhar de eletricista. E graças a Deus, o povo confiou em mim, e estou aqui de vereador para trabalhar para o povão. pode contar comigo, qualquer lugar, é só ligar no meu telefone. Eu estou junto com vocês para levar a cidade de Jacareí à melhor cidade do Vale Paraíba. Obrigado a todos, e volto depois, na hora dos projetos. Próxima líder inscrita, pelo PT, vereadora Rosa...